Aí a galera do Encontro de Moto aí, maluco. Só a Harley, tiozão. Harley. É, tiozão, só a Harley aí, ó. Tem umas outras que não são Harley também. Harley. Harley. É, tiozão. Tá pensando o que, tiozão? Entrar no meio do Encontro dos Tiozão aí. Tem um outro filmador aqui, ó. Tem canal no YouTube, irmão? Tem canal no YouTube? Tem. Qual que é? Canal 4 Caneco. 4 Caneco? Vou pular, canal 4 Caneco. Beleza. Vou pular a cola. Vou entrar lá. Como é que é o seu nome? Rafael. Rafael, eu tenho? Eu chamo Barbeiragem e Poço de Calda. Ah, legal. Vou te ajudar. Prazer, mano. Eu vou entrar lá. 4 Caneco, né? Beleza. Canal 4 Caneco. Beleza. Você tá com a galera da Harley, hein? É. Ah, então beleza. Falou. É isso aí, tiozão. É isso aí, tiozão. Canal 4 Caneco. Modo filmador aí, mano. É, tiozão. Tô pensando o quê? Você pode ficar na cidade turística, tiozão. Mas toma cuidado com os barbeiros, tio. É, tiozão. Tá de brincadeira, tio. É nóis, tiozão. É nóis, tiozão. Roda a vinheta, tio. Tá piscando, irmão. Peraí que eu vou ver. Tá, tio. Então se tá piscando, já sabe, irmão. Tá gravando. Pelo amor de Deus, tiozão. Quase, hein? Quase. Tá rolando, tiozão? Quer morrer, tiozão? Tá livre aí, tio. Atravessa na faixa, senhora. Mais fácil. Menos perigoso. É, tiozão. Não é fácil, não, tiozão. Sorte que eu tava devagar. Esse é o poço de caudas, tiozão. Quase. Ô, fela da pota. Caralho. Quer morrer e não vê, né, irmão? Pior é isso. Quer morrer e não vê. Vira pra lá, caramba. Vai, tiozão. Vai atravessar, né, meu tiozão? Ele viu que eu tava vindo e entrou na frente, tiozão. Tá de brincadeira, hein, tio. Tiozão, entrou quente. Já sai da igreja fazendo coisa errada. Ah, louco, tio. Travessa na faixa, tio. Travessa na faixa, tiozão. Tá difícil, só o outro também. Pegando a faixa errada. Falar, tiozão. Complicado. 100 metros rasos. Isso, tiozão. Travessa fora da faixa. Contra o fluxo, tiozão. Tá bonito. Vamos atravessando fora da faixa, tiozão. Vamos atravessando também a hora que o sinal tá aberto para os carros sem olhar para o fluxo, tiozão. Ah, é, tiozão. Paguia é doido. E com criança e tudo, tiozão. Pode ir. Não tem erro, não. A motoqueira não tá em vez nunca, tio. Acho que nem pra morrer. Isso, tá no celular, né, tio. É, beleza. Acabou isso aí. E aí, cara? É, a mulher parou. Eu entrei, o outro já buzinou. É, tio. Tá no WhatsApp, né? É. É, depois você atropela o motoqueiro aí. Não sabe por quê, tio. Sai do WhatsApp, tio. Isso. Tá só no WhatsApp, tiozão. Aí você viu o tamanho da curva que ele fez, tio? Sai do WhatsApp, tio. Sai do WhatsApp. Sai do WhatsApp e a peça é só na rua, tio. Tá de brincadeira, tio. Tá todo mundo dormindo. Dormiu no WhatsApp, tiozão. Sai do WhatsApp, tio. Sai do WhatsApp. Dormiu no WhatsApp. É, brincadeira, tio. Sai do WhatsApp, tiozão. Eita, não, tiozão. Sai do WhatsApp, tiozão. Tá louco? O cara tá olhando totalmente pra baixo, tio. Não tá vendo nada que tá acontecendo ao redor dele. Tá de brincadeira, hein? Sai do celular, tiozão. Presta atenção na via. O cara tá no celular, maluco. Pelo amor de Deus, tio. Tá de brincadeira. Sai do celular, tiozão. Tá no celular, né, tiozão? Isso. Vai trocando ideia. Não respeita a faixa de pedestre. É, o cara quando tá no celular, ele não vê nada, tiozão. Ele não vê nada. É, tá beleza, tiozão. Tá bonito. Tá lindo. Sai do celular, tiozão. Sai do celular. Sai do celular. Você tá falando do celular, você vai acabar atropelando o motoca aí, tiozão. Aí vai ficar ruim pra você, tiozão. Eles vão meter na justiça. Olha eu aqui, tiozão. Cuidado comigo, tiozão. Olha o irmãozinho aí. Cuidado comigo, irmão. Se não, eu te meto na justiça. Você não me viu, tiozão? É, tiozão. Vai entrar na frente, hein. Se você me derrubar, eu te meto na justiça. Tá loucão, tiozão. É isso. Deu pão na frente dos S-50. Você vai morrer aí, tiozão. Chamou na seta. Tá malucado, tiozão. Tá drenado, tio. Vai, tiozão. Eita, que pressa, hein, tio. Tô de boa. Vamos lá, na miudinha aqui. Tá difícil, hein, tio. Tá difícil, hein. Arrombado. Jogando pra cima da gente, tiozão. Tá de brinca. Cadê a seta dessa bundega aí, tiozão? Pra não falar outra coisa. Liga a seta, tio. Olha aí, aí, ó. É carregando e descarregando o passageiro em fila dupla, né, tia? Tá difícil, hein, tia. Vai se acerta o motoqueiro aí. Como é que fica? Eu meto na justiça. Vai, tiozão. Pegou a faixa errada, vai, tio. Deu a setinha, sinalizou direitinho, a gente deixa, né, tio? Vai, com Deus, tiozão. Liga a seta, tiozão. Liga a seta, tiozão. Porra, vai virar, não? Por que não liga a seta, tiozão, do fit? Ah, tá de brincadeira, tiozão. Olha aí que tá, povo, enrolado. Decide a faixa que vai ficar tudo de última hora, tio. Puta que lá, merda, hein, tio? Liga a seta, pelo menos, tiozão. Pelo menos isso, pra gente saber pra onde você vai. Ô, tio, olha pra cá. Atravessa olhando pro fluxo. Puxa vida, que perigoso, tiozão. Aí você liga o pisca-alerta, mas a gente não sabe nem pra onde é que você vai. Você vai pra direita ou pra esquerda? Que que é isso, tio? Você vai matar mesmo? É brincadeira, tio. Vira o carro em cima do C, cara. Ah, vai pra merda, só. Isso até é outro também, dando preferência pro ônibus. Ah, para com isso, tiozão. Ô, Yuri. Dando preferência pro ônibus, tiozão. Isso é circular aí, filho. Já manda demais na cidade. É, tiozão, tá complicado, viu? A rosa de calda tá feia, tiozão. É um susto a cada esquina. Amém, meu irmão? Mais uma porção de Deus, da palavra do Senhor pra abençoar a tua vida. Isso daqui é um texto legal, quando Paulo escreveu pra Timóteo. Paulo era... Foi o pai na fé de Timóteo. Timóteo se tornou um pastor na igreja de Éfeso, um discípulo de Paulo. E Timóteo... E Paulo fala pra ele assim, ó. Recorda-te de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Pelo qual sofro a ponto de estar preso, de ser preso como criminoso. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. Não como um criminoso, mas por causa do evangelho. Mas a palavra, esse finalzinho aqui, ó. Mas a palavra de Deus não está algemada. Às vezes, a gente passa por situações esquisitas, estranhas. Às vezes, algumas tribulações, algumas perseguições. Às vezes, somos presos. Estamos ali cercados ou encurralados por uma situação, por uma condição desfavorável. E a tendência, às vezes, é que nós nos calarmos por causa do evangelho. Talvez não esteja acontecendo plenamente na nossa vida. Aí a gente, às vezes, corre o risco de quê? De ficar bicudo, né? A tromba cai, fica chateado. E aí, a palavra de Deus fica presa também. Paulo é tão bacana que Paulo falou assim, ó. Eu estou preso. Literalmente, eu estou aprisionado, encarcerado. Como um criminoso, sem ser um criminoso. Mas a palavra do Senhor não está. Paulo estava na cadeia, ele estava escrevendo. Na cadeia, Paulo estava pregando. Na cadeia, Paulo estava orando, adorando a Deus. Quando você está aprisionado, quando alguma situação na sua vida não está de acordo com a tua vontade, a palavra de Deus também fica aprisionada? Você também cerra os lábios e não fala do amor de Deus mais para as pessoas? Não faz isso não, meu irmão. Não deixa a palavra de Deus ficar algemada, aprisionada, quando você estiver passando por alguma situação ou circunstância desfavorável. Aprenda com Paulo. Marcelo, aprenda com Paulo. Você que está aí, que aprendamos com o apóstolo Paulo. Apesar de não estar vivendo o meu melhor momento, a palavra do Senhor está mais livre do que nunca. Jesus continua salvando e perdoando e libertando vidas através das nossas vidas. Amém, meu irmão?